Um time de meninas maravilha, heroínas por se destacarem com pouca estrutura, porém com muita força de vontade delas, da professora e do coordenador da praça de esportes do setor dos funcionários. São crianças que entram aqui e treinam quatro horas por dia, que não tem o celular, que não estão na rua, estão estudando de manhã, dedicando sua vida na escola e dividindo com esporte, desenvolvendo o corpo, a mente, a disciplina, o respeito dentro de casa e o respeito fora de casa. Mesmo com pouco dinheiro, já que o ginásio e a equipe são mantidos pelo governo, já tem frutos. Para o Uruguai também nós levamos duas meninas, a gente teve uma atleta lesionada que foi a Alessane, então a gente entrou para competir só com a Isadora, e aí nós ficamos em 15º lugar no individual geral, e aí no Chile, nós treinamos mais, fomos para o Chile, trouxemos seis medalhas e um troféu. As que eu ganhei foram salto, solo, barra e individual geral. A partir desses resultados, esse ano, sete atletas foram convidadas e esperam ir novamente ao Chile, na Copa Santa Maria de Los Angeles, que acontece de 24 a 26 de maio. A rotina de treinamento tem sido muito pesada, porque é uma competição que é internacional, e a gente tem que mostrar que a gente vai arrasar lá. Como envolvem outros países também nessa competição, então nós sempre contamos com a grande oportunidade de elas serem vistas, e alguém levar ela para um clube maior, para representar, quem sabe, uma seleção. A importância desse tipo de incentivo, a gente pode observar pelo exemplo da Sofia. Ela está aqui tem seis meses, já se revelou um atleta, tem grande potencial, por isso foi uma das grandes apostas para ir para o Chile. Mas aí tem um entrave nessa história toda, que falta dinheiro, né Sofia? Quanto que vocês precisam? 22 mil. E aí, gente, para a Sofia realizar o sonho dela, não só ela, mas como todas as outras meninas, o prazo está apertado. Tem até o dia 26 desse mês de abril, mas mesmo assim o pessoal está confiante. Tem fé, né Sofia? Tem. Fé é o que também tem o Alexandre, de que apareça empresários, o governo mesmo. São 22 mil reais para todas as nove pessoas, a professora, o coordenador e as sete alunas, cerca de 2.500 por pessoa. Parceiros de todos os tipos, de 5 reais até 10 mil reais, 20 mil reais, não importa. Eu acho que quando a gente trabalha para fazer o bem em população, eu acho que as pessoas se comovem e sabem o resultado que tem para as crianças. É uma oportunidade dessas meninas maravilha mostrarem que o uniforme não é por acaso e que elas podem ganhar o céu. Obrigado. 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 Obrigado.